O CREA Júnior promove em Montes Claros, no Norte de Minas, o terceiro Fórum das Engenharias, uma oportunidade de aprendizado, interação e aproximação entre conselho e futuros profissionais da área tecnológica. Para falar sobre este e outros assuntos, eu recebo no estúdio o diretor de Relações Institucionais do CREA, o engenheiro mecânico Josias Gomes Ribeiro Filho. Josias, um prazer tê-lo aqui. Satisfação. Então, a gente tem uma gama de assuntos aqui, porque essa diretoria engloba os vários colégios do CREA Minas. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre este terceiro Fórum lá em Montes Claros. Qual é a expectativa? A expectativa é muito grande, já é o terceiro Fórum, nós realizamos em 2013 e 2014, e agora para 2015, intitulado o Norte para o Desenvolvimento de Minas. Então, a cidade de Montes Claros é uma importante cidade mineira. Ali existe uma dezena de escolas de engenharia, incluindo o FMG, a Unimontes e diversas outras escolas privadas. Portanto, são dezenas de milhares de estudantes na área de engenharia. E para esse fórum, está sendo aguardada a presença do nosso presidente, Jobson Adrade, também do presidente do Sindicato dos Engenheiros, o engenheiro Raul Otávio, mais o secretário de Desenvolvimento Científico em Minas Gerais e das instituições de ensino, o deputado, o ex-deputado Miguel Júnior, de forma que vários outros especialistas estão sendo convidados para participar. Nós teremos um ciclo de palestras que ocorre do dia 26 até o dia 28. Há diversos minicursos que serão ministrados, há visitas técnicas a empresas importantes na cidade de Montes Claros. E também debate das questões atuais da engenharia, o impacto da crise econômica hoje na engenharia, quais são as resultantes, as implicações, as novas tecnologias. Enfim, é um fórum onde nesses três dias a engenharia é colocada em debate, nas suas várias modais, nas suas várias especialidades e também o contexto da engenharia e a conjuntura que os profissionais da engenharia e os futuros profissionais, porque afinal de contas esse é um fórum de estudantes. O ano passado foram aproximadamente 800 estudantes que participaram desse fórum. É um dos maiores fóruns de estudantes na área de engenharia no estado de Minas Gerais, no âmbito do CREA. E para esse ano também é previsto um número bastante significativo de participantes. Como é que vocês avaliam esse fórum e esse trabalho do CREA Minas Júnior? Porque ele já se consolidou. Eu acho que os estudantes hoje na área tecnológica já têm esse CREA Júnior como um ponto mesmo de interlocução com o CREA, com o conselho, com profissionais. E eles vislumbram um futuro melhor para eles, de mais conhecimento na área. O CREA Júnior existe já aproximado de 10 anos, até mais de 10 anos, e vem se consolidando cada vez mais nas mais variadas cidades, porque hoje em Minas Gerais nós temos escolas de engenharia em um número bastante significativo e cada vez mais crescente. Temos recebido demandas de cidades do interior, de várias cidades, querendo criar o seu núcleo de CREA Júnior, porque a partir dele é possível desenvolver várias parcerias com CREA, as visitas técnicas, as participações em congressos, em simpósios. O CREA Júnior realiza esses fóruns anualmente, e está previsto um para o final deste ano, e é uma formação de lideranças também. Os membros do CREA Júnior hoje e os próximos passados, hoje tem participações na sociedade, junto ao conselho do CREA, nas mais variadas empresas, com muito mais, digamos assim, sucesso, exatamente por essa participação, por essa experiência vivida e vivenciada no CREA Júnior. E são três anos lá em Montesclados desse fórum. Eu acho que já deve ter estudantes aí por Minas Gerais, querendo esse fórum na cidade deles também. Com certeza, esse fórum é uma referência para o CREA Júnior, é uma referência para o CREA. Nós desejamos, pretendemos replicá-lo em outras grandes cidades, do Porto de Montes Claros, quem sabe Juiz de Fora, Uberlândia, Belo Horizonte, fóruns dessa natureza, onde ele congrega e reúne os estudantes das diversas universidades, das diversas escolas de engenharia. Porque é muito comum, nós temos congressos e seminários, semanas de engenharias específicas da faculdade A, da faculdade B. E o diferencial do fórum é exatamente reunir-se todas as faculdades de engenharia daquela região, daquela cidade. Portanto, é uma experiência que o CREA está prestando muita atenção. Não por acaso o nosso presidente estará na abertura desse fórum e outros dirigentes do CREA também. E a ideia, junto ao CREA Júnior, em nível estadual, é que nós possamos, de fato, replicar esse fórum em outras grandes cidades mineiras. Agora vamos falar um pouquinho da diretoria de relações institucionais, que é grande, tem muitas áreas de atuação. E eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas e como é que você vê esse desenvolvimento. Algumas são novas, outras estão surgindo. Fala um pouquinho das novidades. Basicamente, diretoria de relações institucionais. Então, é exatamente a relação que o CREA estabelece com seus vários parceiros, e são muitos. Então, a diretoria, ela basicamente se divide em dois grandes vieses. Nós temos a comunicação, que é bastante intensa. A comunicação está dentro da diretoria de relações institucionais, numa relação também direta com o gabinete. E nós temos diversos produtos, que são exatamente produzidos dentro da diretoria de relações institucionais. Um deles é a revista Vértice. A revista Vértice, ela foi, ela iniciou-se em 2009. Estamos para completar já seis anos. Isso é uma importante revista de veiculação da produção dos nossos profissionais e também daquelas ações dirigidas à sociedade como soluções dentro da engenharia de uma série de demandas da sociedade. Mais recentemente, ela passa por uma modificação do seu layout e também da sua edição, do seu editorial, para exatamente tornar a revista um pouco mais leve, mais prazerosa de ler-se. É uma revista de cunho tecnológico, mas não é uma revista necessariamente científica. Nós temos a rádio, a Rádio CREA, que está no ar 24 horas, onde são veiculadas notícias de atuação dos nossos profissionais e também de interesse da sociedade. E é interessante que essas várias reportagens, elas ficam disponibilizadas através da rádio web. Nós disponibilizamos para outras rádios no interior de Minas Gerais e elas são partilhadas. E temos... Ah, e a TV, né? A TV. A TV. Nossa TV. Nossa TV CREA, que tem a cada 15 dias novas matérias, novas reportagens. Sempre divulgando as atividades do CREA, dos nossos profissionais, das novas tecnologias, que também ela é oportunizada através do canal YouTube e mesmo do site do CREA, onde essas reportagens permanecem e podem ser vistas mais vezes pelos nossos profissionais. Jorginho, eu vou dar uma paradinha aqui no nosso bate-papo sobre a diretoria de relações institucionais e a gente volta a falar no próximo bloco, tá? E você não saia daí. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta e a gente continua o bate-papo com Josias Gomes Ribeiro, que é o diretor de relações institucionais do CREA Minas. Josias, então vamos falar mais um pouquinho sobre os vários colégios. Exatamente. O outro viés são exatamente os nossos vários colégios. Nós sempre tivemos o colégio de inspetores e o colégio das chamadas entidades de classe, as entidades de classe, juntamente com as universidades, com as escolas de engenharia, que compõem o nosso plenário do CREA, hoje formado por 105 profissionais. E esse colégio, então, de entidades de classe, ele já existe há mais tempo e vem sendo dinamizado e apoiado cada vez mais. A Ucréia possui diversos convênios com as entidades de classe, justamente na perspectiva de apoiar os nossos profissionais em novas capacitações, em participações em simpósios, congressos nacionais e internacionais. Temos, então, o colégio de inspetores, porque o inspetor, o CREA tem aproximado de 60 inspetorias no estado de Minas Gerais, de uma forma bastante distribuída nas nossas várias regiões. Então, o nosso inspetor local é que faz a representação do CREA naquela cidade e naquela região. Portanto, é importante a participação desse colégio de inspetores para que nós possamos estar discutindo as diretrizes do CREA, as questões de interesse da categoria, de interesse da classe, para que esses inspetores possam estar exatamente participando nas suas cidades e regiões das grandes diretrizes, das grandes linhas debatidas pelo CREA. Mais recentemente, o Conselho de Instituições de Ensino. Esse importante conselho, esse importante colégio, colégio de instituições de ensino, que reúne mais de 100 escolas de engenharia no estado de Minas Gerais. Mais recentemente, o professor Alessandro, que é diretor da Escola de Engenharia da UFMG, foi eleito coordenador estadual deste colégio. E ele também tem uma série de demandas. E o que nós queremos e pretendemos é estreitar a relação do CREA com as escolas de engenharia de uma maneira mais regular, mais sistemática. E ela se dá através desse fórum. Esse fórum, esse colégio está responsável pela feira de iniciação científica, pela Faceintec, que é a feira científica e de inovação tecnológica. Nós já vamos agora para a terceira feira. E é um momento que nós oportunizamos e incentivamos aos nossos alunos de engenharia para que possam estar desenvolvendo projetos científicos de inovação tecnológica e apresentarem nessa feira. Nós, em 2013, tivemos quase 200 trabalhos que foram submetidos, dos quais 40 foram aproveitados e participaram da feira. O ano passado nós tivemos 150 trabalhos apresentados. E para esse ano, a feira está prevista para o final do ano, a expectativa é que nós tenhamos ainda um número maior de trabalhos. Para a gente encerrar, você fala para a gente rapidamente sobre o colégio de empresas e essa revista científica. Também são novidades que estão vindo por aí, né? Exatamente. A revista científica é uma demanda do colégio de instituições de ensino. E essa revista científica, aí sim, nós serão submetidos, aprofundando, dentro das especialidades, das várias modais que congrega o CREA, aí sim serão submetidos artigos científicos. E nós teremos, então, um comitê, um conselho editorial, que irá receber esses artigos, selecionar e fazermos, então, a produção e a edição dessa revista com vários artigos científicos. Isso está a cargo, então, do colégio de instituições de ensino. Estamos criando também agora, mais recentemente, o colégio de conselheiros institucionais. Porque o CREA, nós temos, através dos nossos profissionais, uma participação em vários conselhos municipais, em vários órgãos estaduais, comitês de bacia, CODEMA, conselhos municipais de transporte, de habitação. É uma participação voluntária dos nossos profissionais. Isso em todo o estado. São centenas de representantes. E o que se deseja agora, com a criação desse colégio, é que nós possamos estar discutindo, traçando diretrizes que são gerais, trocando experiência entre esses vários conselheiros, para que nós possamos melhorar e qualificar ainda mais a nossa intervenção nesses conselhos. E o colégio de empresas? Nesses colégios. Nesses colégios. Às vezes se chama de conselho, mas são colégios. E o colégio de empresas, que também é uma proposta desse mandato do nosso presidente Jobs, o Andrade, a expectativa é que nós possamos ter um colégio de empresas, como nós não podemos abrigar todas as empresas, são centenas, são milhares de empresas, dezenas de milhares de empresas no estado de Minas Gerais, deve-se convidar as representações, FIENG, Sinduscom, SINCEPOD, enfim, os grandes sindicatos que reúnem as várias empresas, para que nós possamos estar discutindo as novas tecnologias, mas principalmente o desenvolvimento do nosso estado, as parcerias do CREA, sempre na perspectiva de melhorar a relação dos nossos profissionais com as empresas e como meta o desenvolvimento. Fortalecendo também essa classe toda, né? Fortalecimento da nossa classe. Ok, olha, muito obrigada pela participação aqui no programa, foi um prazer tê-lo aqui, viu? E você tem tanta demanda, tantos colégios, tanta coisa para cuidar, que dá para você vir aqui falar muito com a gente. Estamos à disposição para voltarmos e debatermos mais especificamente um ponto ou outro. Ok, muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação.